E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nesta aula nós vamos falar sobre os três blocos básicos de construção de um tema WordPress. Nós vamos aprender que nós precisamos de apenas três blocos para a construção de um tema. Um cabeçalho, uma área de conteúdo dinâmico e um rodapé. Essa área dinâmica de início vai ser representada pelo nosso arquivo index.php Mas como vocês já se lembram, este arquivo é usado como template padrão do tema. Nós também temos outros arquivos de templates diferentes usados para páginas estáticas, para visualização de posts, etc. Mas nós vamos nos concentrar primeiramente no index. Então em primeiro lugar vamos abrir aqui o nosso design. Vocês podem notar que ele terá uma região que será igual para todas as páginas, que vai desde essa barra vermelha até o fim do menu. Ele tem também uma região de conteúdo dinâmico que vai deste slide aqui, até aqui embaixo, até este mapa aqui. E depois existe um rodapé que se repete em todas as páginas do nosso site também. Essa região dinâmica de início é onde vai entrar o nosso index.php Mas quando nós abrirmos um post, nós vamos tomar providências para que o WordPress use um arquivo de template diferente do index. Mas isso será ainda para outras aulas, beleza? Na aula passada, nós criamos então o nosso index.php Para começar o nosso index.php Mas se a gente lembrar de outra aula, eu falei para vocês que a página inicial é bem diferente de uma página de contato, de uma página sobre, uma página de serviços, etc. Por isso nós vamos fazer com que esse layout seja mais dinâmico. Para isso nós vamos dividir esse layout em três. Para começo de conversa, nós vamos criar a nossa estrutura HTML básica. Tudo baseado naquele design que vocês já conhecem, este que eu acabei de mostrar para vocês aqui de novo. Eu vou só deixar este parágrafo aqui só para referência para nós. Depois vocês vão entender o porquê que eu vou deixar ele. Bom, vamos começar aqui pela tag body do HTML. O WordPress oferece para a gente uma função bem útil mesmo, né? Para ser usada dentro da tag body do HTML. Ela nos ajuda bastante para identificar em qual página nós estamos trabalhando dentro do tema em determinado momento, né? Nós podemos usar esse artifício aí para estilizar melhor nosso tema. Essa função se chama body underline class. Bom, e o que ela faz exatamente? Ela basicamente retorna para a gente as classes relacionadas à página que nós estamos visualizando. Por exemplo, quando nós abrirmos a página inicial, ela vai imprimir a classe home dentro da tag body. Daí, por exemplo, tendo essa classe aí, nós podemos estilizar de forma diferente uma página que tem a classe home, né? Mas vocês entenderão isso melhor no decorrer do curso, certo? Por enquanto, nós vamos começar criando a estrutura HTML do header do site. Dentro do header, de acordo com o design, nós temos uma barra vermelha lá no topo. Então, vamos criar uma seção aqui, né? Para começo aqui, que vai ter a classe top-bar. A barra do topo, né? Dentro dessa top-bar, nós temos duas outras áreas. A primeira delas, do lado esquerdo, reservada para os íconos das redes sociais, vamos chamar aqui de social media icons. E uma outra, do lado direito, que nós vamos chamar de search, ou seja, pesquisa em inglês. Gente, eu vou escrever os nomes das classes, dos elementos, de todas as coisas em inglês, tá? Não é para me mostrar, não, tá? É que assim vocês vão se acostumando com isso, né? Por exemplo, se a sua intenção é disponibilizar temas para download, normalmente você vai ter que criar tudo isso aí em inglês. Claro, se você estiver criando o tema só para um cliente, né? E principalmente se o cliente for brasileiro, por exemplo, não precisa de se preocupar com isso, não. Pode ser em português mesmo, não tem problema nenhum. Mas eu vou traduzindo todos os nomes para vocês enquanto eu crio aqui, tá? Pode ficar tranquilo aí se você não entende inglês. Mas essa aqui é a minha intenção, escrever tudo em inglês para vocês já irem acostumando com a ideia. Mas voltando aqui para o código, percebam o que eu estou fazendo aqui? Eu estou começando pegando essa parte vermelha aqui do nosso design, né? Eu chamei ela de top bar, lá no HTML. Dentro dela eu criei a estrutura dessas duas outras áreas aqui, ó. Do lado esquerdo, uma área de redes sociais. E do lado direito aqui, uma área de pesquisa, que é o que tem aqui, né? O que nós estamos fazendo aqui por enquanto, né? É que nós estamos criando apenas a marcação básica do nosso site. Só isso para começar. Agora, para continuar, nós vamos criar a nossa área de menu ainda dentro da área do header do HTML aqui. Vamos chamar ela de menu-area. Dentro dessa área de menu, nós teremos uma outra section. Vamos chamar ela aqui de logo. Porque é aqui que a gente vai colocar o nosso logo, né? E agora, uma tag neve com a classe menu, onde a gente vai colocar o nosso menu. E isso aqui é tudo por enquanto no nosso header. Toda essa área que nós criamos aqui vai ser repetida em todas as páginas. Então, eu aprecio em todas elas. Agora, a gente vai criar a nossa área dinâmica. E vamos chamar ela aqui de content-area. Essa área de conteúdo, né? Dentro dela, nós vamos ter várias outras áreas. De acordo com o design, nós teremos aqui a nossa área principal. Vamos marcá-la aqui com a tag main. Que é uma tag do HTML5, né? Dentro do main, nós teremos uma section para o nosso slide. Embaixo do slide, nós teremos uma área vermelha, onde nós vamos colocar os nossos serviços. E depois de serviços, teremos uma área central. Vamos chamá-la aqui de middle-area. Ou área do meio, né? Dentro desse middle-area, nós teremos uma barra lateral e uma área de notícias. Duas regiões aqui, né? Então, no HTML, a barra lateral vai ficar dentro da tag aside. E terá a classe sidebar. Ou seja, barra lateral. E depois dela, teremos uma nova div. Chamada news. Notícias. E teremos ainda uma última sessão, onde ficará o nosso mapa. Vamos colocar aqui, então, section, classe, map. Agora, encerrado o main e a área dinâmica, nós teremos o nosso footer. E ele vai encerrar o nosso tema. Temos, então, pronto aí o nosso index.php. Mas, novamente, vou dizer que se tivermos apenas o index.php, criado desse jeito aqui, nosso tema vai ficar bastante simplório, né? Então, vamos quebrar esse index.php em três blocos. O primeiro, ele vai conter uma área que podemos tornar dinâmica. Ou seja, é que vai sempre mudar, dependendo da página visitada, tá? Por exemplo, em uma página inicial, essa área aqui vai ficar idêntica à imagem que vocês estão vendo agora. Mas, numa página de notícias, ela não vai ter esse slide aqui, não vai ter a área de serviços, o mapa e outras áreas também. Já as outras duas áreas, daqui pra cima e do footer pra baixo, elas sempre vão se repetir. Elas vão ser iguaizinhas pra todas as páginas. Então, esses aqui serão os nossos três blocos de construção do tema, tá? Na próxima aula, eu vou continuar com a explicação, mostrando como nós faremos pra dividir esses blocos em três arquivos diferentes. Um pra o header, nosso cabeçalho, outro pra parte dinâmica e um terceiro pra nosso rodapé. Até lá então!